Nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de mundo sonha, já da rosa, me provando o excelente honor. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. ofertada a quem humilde veja buscar será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar precioso pra mim é Jesus precioso pra mim é Jesus eu confesso na vida e na morte que duro pra mim é Jesus